Como é que é a YouTubealhada? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Pois é, tenho andado um pouco afastado, mas finalmente cá estou eu, de volta para mais um vídeo. E hoje vou aqui voltar, digamos assim, em grande, com um vídeo de aquisições. Desta vez vão ser só filmes em Blu-ray, não tenho nenhum DVD disponível desta vez. E consegui reunir aqui um grupinho de aquisições bem jeitoso. São cerca de 11 títulos que eu adquiri nos últimos meses. E espero que seja do vosso agrado. Se vocês tiverem alguma questão a meter em relação às edições, se quiserem saber o preço onde eu adquiri todas essas coisas, já sabem, é só fazerem as vossas perguntas lá em baixo nos comentários que eu, com todo o gosto, irei responder. Mas, sem mais demoras, vamos começar aqui já pelo primeiro, é muito tempo sem fazer vídeos já nisto. Vamos começar pela primeira edição, aqui do filme Jack Ryan, Agente Sombra. Este filme ficou em promoção agora há pouco tempo e o filme é de 2013, 2014, acho que é de 2013, não estou em erro, não tenho bem a certeza. Mas, é particularmente recente e para já estar em promoção, eu decidi aproveitar. Este filme não parece trazer uma edição, assim, nada do outro mundo, porque é um filme bastante simples, não é nenhum daqueles filmes que fica na história do cinema, não é? Não é daqueles filmes que daqui a uns anos vai ser relembrado como O Tubarão ou O Regresso ao Futuro, nada disso. Mas, eu também vi aqui que a edição traz aqui alguns extras, parecem ser extras bastante decentes. Eu já tinha visto este filme e gostei, eu gosto deste género de filmes do Tom Clancy e este aqui não me desapontou, apesar de eu achar de ser um dos mais fraquinhos, mas isto é apenas a minha opinião. Se vocês gostam deste género de filmes, procurem esta promoção que, já sabem, eu deixarei lá em baixo nos comentários, caso vocês queiram saber onde é que é, onde eu adquiri esta edição. E é um filme decente para vocês juntarem à vossa coleção, se vocês gostam de filmes de espionagem. Continuando, um que eu, os restantes, à exceção do terceiro, tenho em DVD, e este também está em promoção, ou melhor, esteve em promoção, acho que já não está, que é aqui o Legado de Born, The Born Legacy. O que é que eu posso dizer em relação a este filme? Não foi muito bem aceito, a maior parte das pessoas acharam este filme o mais fraco da série até agora, mas o filme é decente, sim, não é tão extraordinário como a trilogia original, mas é um filme que também não é assim, pronto, não é nada de especial, é verdade, mas também não é aquele lixo que toda a gente pinta. Aqui por trás eu estive aqui a espreitar e vi que isto tem aqui uns extras bastante decentes, e, se vocês gostam deste género de filmes, por que não aproveitar, agora que eles estão em promoção, pronto, este por acaso, onde eu comprei, já não está nessa promoção, mas com certeza, se vocês procurarem bem, conseguem-no encontrar noutras lojas, à exceção desta, onde eu o adquiri, que, pronto, eu não vou dizer qual é, se vocês quiserem saber lá em baixo nos comentários, já sabem como é que isto funciona, é um filme que eu gostei e, então, decidi adquirir e cá está ele. O terceiro filme, e este é um que eu já estava à espera há muito tempo de baixar-se de preço, que é o filme O Impossível. O que é que eu posso dizer sobre este filme, meus amigos? Excelentes interpretações aqui dos atores. É um filme baseado em factos verídicos e está um filme que eu achei bem feito, bem construído, e está, pronto, está um filme bastante decente, e este filme estava a 22,90€, 21€, 22€ e 90€, estava sempre a rondar esses preços e, finalmente, baixou-o para um preço mais acessível, a menos de 10€, e eu decidi, pronto, nem pensei duas vezes, porque já era um filme que eu queria adquirir em Blu-ray há muito tempo. Aqui por trás, tem aqui alguns extras, mas eu já estive a espreitar e os extras não são nada assim, muito extraordinário. Isto por dentro também não traz arte interna, o que é pena, mas é um filme bastante decente e eu recomendo, se vocês gostam, assim, de filmes relacionados com eventos reais, ou que sejam baseados em eventos reais, este é um filme bom para a vossa coleção. Vamos continuar agora com uma das aquisições mais recentes, Missão Impossível 2. Muita gente detesta este filme, dizem até que é o pior filme da saga Missão Impossível. Então, não direi o pior, mas também não é o melhor. Basicamente, este filme é mais baseado na ação do que propriamente na espionagem, mas tem aqui algumas cenas que relembram toda aquela coisa da Missão Impossível, tem aqui as acrobacias malucas, mas este é um filme de John Woo, e o John Woo é um conhecido realizador chinês pelos seus filmes de ação, por isso não é de admirar que este aqui seja um filme cheio de ação. Mas, tendo em conta que os três filmes seguintes, sim, porque o novo que vai estrear tem todo o aspecto de ser um filme parecido a este, eu não achei o filme péssimo. E tem uma banda sonora do caraças. Esta aqui é aquela versão dos 100 anos da Paramount, como vocês já devem ter reparado, traz o Blu-ray e o DVD. Eu normalmente não costumo ligar muito, mas neste caso, o Blu-ray não traz extras nenhum, e o DVD traz os extras todos. Por isso, de certa maneira, acho que só por isso vale a pena adquirir. E outra coisa que eu continuo sem perceber é porque é que os DVDs trazem uma arte no CD e os Blu-rays vêm apenas assim. É algo que eu não entendo. Eu não sou muito picuinhos nesse aspecto, não ligo muito a essas coisas, mas sei que há quem goste, e realmente tenho de concordar, o Blu-ray é um formato mais recente, porque não ter uma arte no CD. Mas pronto. Apesar de tudo, é um filme bastante decente, e pronto, se vocês conseguirem adquirir isto a um preço decente, então mandem-se a ele. Eu já estive a dar uma vista de olhos na imagem e parece estar uma imagem bastante decente, apesar de ser um filme do ano 2000. Vamos então continuar. Aqui, para mais, um filme também adquirido numa promoção. Eu tenho de estar aqui a ajeitar isto, que é para isto não ir tudo parar ao meio do chão. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL